Jogue-os fora! Vocês não tem permissão para trazer material do espaço a bordo da Argo! Isso é uma ordem! Os Nox, eles podem ser perigosos! Sandor diz que são batérias e até descobrimos se são maléficos, temos que nos livrar deles! Você não tem a menor ideia do que está acontecendo! Você tem que confiar em mim! Morram, Terratius! A Terra é nossa! Lily e eu viveremos nela para sempre! Isso é horrível! O canhão laser e a bomba atômica não bastam! Tem tanto poder de energia que pode fazer parar o movimento rotativo da Terra! Ah, muito bem! Este é o último! Está vencido! Puxa vida! Parece que eu fui um pouco descuidado! Hein? Eu sinto muito! Papai, não está zangado comigo porque estou aqui, está? Eu acho que posso ser mais útil para você do que Gabi! Papai, eu fiz um bom trabalho, não foi? O que foi? Por que você veio? Fale, diga alguma coisa! Você está doente? Mas que coisa mais estranha, Sacir! Com ele, se a unidade quiser resolver nos atacar! Dentro de um mês, como planejá-lo, nós vamos ter que nos render! Estufa do tempo, eu não estou entendendo! Eu juro que dedicarei minha vida em defesa do bem e contra o espectro! Obrigado, senhor! De onde vem, cavaleiro? Então está sob as ordens do senhor Detreville! Hum, não estou entendendo nada! Meu pai fala do senhor Detreville como se conhecesse intimamente! Mas até em casa jamais falou dele! Não sabia que aqui os fracos cedem caminho para os mais fortes? Bakihana, não imagina o quanto estava ansioso para isso! Você vai conseguir realizar esse meu intenso desejo! Se é só isso que tem a dizer, mais um motivo para arrancar os seus pendões! Venha me enfrentar! Você não vai conseguir me derrubar! Porque a prioridade sua é tentar se recuperar do seu elemento e fortalecer! Finalmente chegou o grande dia! São 6.272 participantes! A eliminatória vai ser realizada com 49 pessoas em cada bloco! E daí, eu não dou a mínima para a opinião de um mísero rato mestre do Jagan! Perdeu a graça! Foi fácil demais! Quando ele se transforma, junta tudo! O perigo, a frieza, a força excessiva! Eu sempre estou na minha, protegendo-o do sofrimento e também do desespero! Eu adoro o Shinobu mais do que todo mundo! Eu dou calorosas boas-vindas, Ray! Mas parece que o macaco perdido achou o caminho de volta para o supermercado da amizade mais uma vez e agora deve reconquistar a liderança que abandonou! E se você jogasse um tumulto lá do alto, qual o tamanho do buraco que seria? O que será que o cabeça de peixe está pensando agora, hein? Numa escala de 1 a 10, isso foi péssimo! A minha esposa sempre gostou de joias chamativas! É nosso aniversário de casamento e eu quero dar um presente especial! Mal posso esperar para ver a cara de Lindsay quando puser no dedo dela! É aniversário dela também! Por favor, me dê alguns diamantes também! Eu acho que não tenho ninguém! Mas poderia te dar um robô, se não se importar! É o melhor que eu posso fazer! Hã? Ah, sim! Um robô! Na verdade, ele é muito bom! Ele me fez prometer que eu não faria nada a você até chegar na igreja! Mas isso é tão difícil pra mim! Eu quero tanto matar ele! E ele está bem debaixo do meu nariz! Isso me enlouquece! Enlouquece!